Finalmente o episódio 10 de Daimao saiu, dessa vez aí mostrando um novo Lorde Demônio e também tirando algumas das nossas dúvidas que a gente teve no episódio anterior. Bora comentar sobre esse episódio 10 aqui nesse vídeo, começa isso pra vocês aqui nos comentários e bora lá! O seu apoio nesse vídeo é muito importante para mim continuar o meu trabalho a todo vapor no YouTube. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Você vai se manter atualizado nas notícias, curiosidades e tudo sobre esse mundo dos animes. Se você ainda não é membro desse canal, vire membro e você vai ganhar várias recompensas, como vídeo exclusivo de recomendações de mangás, um chat onde você pode conversar comigo e outros membros, seu nome em todo o vídeo e muito mais. Pra você que já é membro, obrigado de coração pelo seu apoio. Pois é, mais um episódio. Dessa vez aí, um pouquinho assim, indo mais a fundo e tirando nossas dúvidas que a gente teve no episódio anterior. Pra quem não lembra, a gente comentou lá falando sobre a personalidade da Lídia, né? Que é a personagem que é amiga do nosso protagonista. E a gente comentou sobre essa personagem dela que não era algo que estava agradando todo mundo. E algumas pessoas até chegou a falar que como seria outro tempo, poderia ter outra personalidade. E que aquela Lídia que o nosso protagonista conheceu não era a mesma, pois isso não foi verdade, né? Quem falou isso realmente estava errado, porque deu pra ver, comprovar aí que de fato é a mesma personalidade. É ela mesmo, sim, é ela mesmo. Não que seja a mesma que morreu lá, mas sim, tem a mesma personalidade. Essa é a personalidade dela. Então assim, decepciona, decepciona. Pois é. E uma coisa que também mostra aí que os outros personagens têm a mesma personalidade. Por exemplo aí, a Sylvie tem a mesma personalidade. O nosso próprio protagonista ali, que ele vê que o eu dele dali tem a mesma personalidade, né? Que ele acertou lá dizendo que ele iria querer testar eles, porque ele não iria confiar. Pois é, estava tudo 100%. Ou seja, a personalidade deles bate com a do passado dele, a que ele viveu. E bom, agora a gente viu também que tem um novo Lorde Demônio, que esse Lorde Demônio não é o protagonista, né? O eu dele daquele momento ali, não é. Isso está ficando meio que confuso. O que acontece aí, o que eu acho que aconteceu, foi que houve essa mudança por conta desse novo Lorde Demônio. Esse novo Lorde Demônio aí, parece não fazer parte desse tempo. Pelo menos, tudo indica que possa ser isso. E por isso que está mudando as coisas. Ele está querendo pegar o posto que seria do protagonista mais pra frente. Ou naquele momento ali atual, já que o protagonista fala que nesse momento atual ele já estaria como Lorde Demônio. Mas isso não aconteceu. A gente já tem até umas teorias, eu mesmo tenho umas teorias, que eu acredito que possa ser aquele cara da máscara lá que deu problema pro nosso protagonista. Ele conseguiu eliminar, né? A gente acha que eliminou. Pois eu acredito que talvez não. Deve ser ele que foi pra ali e deve estar causando isso tudo. Ou não, né? A gente não sabe muito bem se de fato era isso. Mas deu pra ver aí que a morte dessa garota, da Lydia, que é amiga do protagonista, foi evitada. Porque seria naquele momento. O protagonista até, ele estava preocupado em relação a isso. Porque era ele que fazia isso. Que obrigou o protagonista a matar a Lydia. E assim, terminou o episódio aí com esse encontro, né? Meio pesado. Onde ele fala que se eles quiserem as terras que o Lorde Demônio ali, né? O eu dele daquele momento ali, estava de olho. Eles vão ter que lutar. Pois é, terminou esse episódio bem legal. Tem cenas bem divertidas. E tem cenas também que é a personalidade da Lydia, cara. Infelizmente, é ela mesmo. Não tem o que fazer, cara. Foi uma agulha assim que deixa a gente decepcionado, é claro. Mas o episódio em si tá muito bom. O anime em si tá muito bom. Começa esse processo aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o like. Pra me motivar a continuar trazendo mais impressões desse anime no canal. Não se esquece de se inscrever. Se você gosta de se manter atualizado nas notícias, curiosidades e tudo sobre esse mundo dos animes. Já se inscreve aí que você não vai se arrepender. Vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. E eu espero ver vocês no próximo vídeo.